Nossa, acertou-me logo. Dois times a fight. Estão por cima. Estão aqui por cima. Bora Dudu. Agora eles, mas para cima deles. E aí ganha-me lá. Tinha um contrato. Morreu. Os outros estão pelado. Ao lado do aqueduto. Tudo partido. Dois partidos. Estou dentro. Está tudo partido. Aqui uma time. Quietos. Por baixo. Por baixo, por baixo. Foda-se, 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 foda-se. Não tenho que cavar, nem balas. Não, outra time. Uma por cima, uma por baixo. Estou morto. Já foi? Está a outra. Vou abrir aqui balas. Não tenho balas. Sim, sim, eu tenho. Estão a vir? Sim. Não. Eles estão. Estão a vir? Isso é difícil o stick, caralho. Mãe, 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 mãe. Por mesmo da hora, o gajo abriu a porta. Aqui é a direita, aqui é a direita. Isso é lá? Do que já vem? Estava um equipado que achou? É, avanti, avanti. Desculpa. Mais mal aqui. Isto é o gajo. Tão a ver as costas. Zipa. Estão a ver aqui, estão a ver aqui. Estão a ver as costas, vai do lado da prisão. Os gajos querem vir ao lodi. Ah, ok. Morto. Down. Morto. Está morto, está morto. O outro está por cima, vai aqui agora. Apanhaste? Está morto. Tem uma loja. Tem uma loja, tem uma loja. Não é só. Não é só. Estava aqui, caralho. Eu matei, Dudu. Estaste? Sim. Então não, compre um vídeo, Dudu. Compre um vídeo, não é de mar. Ih, ué. Vai, vai, vai. Puxa, puxa. Oh, agora. Está a lágulha, está a lágulha. Ele, 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 ele. Ele, ele, ele. Você é um vídeo? Ele, ele. Está tudo bem, eu sei. Então, está indo? Ainda está por baixo? Vai cagar nisso, cara. Ele vai ter de estar sozinho. Quem curta os vidros? Eu, eu, eu. Vamos ver se vai por trás e não fizer o que eu... Toma, compra outro IV. Sigo. Toma. Toma. Estava indo ao ar, olha. Está no torneio. Está no torneio. Olha lá. Não, não. Não. Deixa vir, deixa vir. O que estava a vir? Uhum. Segurei esse. Estava a vir em cima. Está aqui já. Está aqui. Está aqui por trás. Está aqui por trás. Está aqui por trás. Estava aqui. Estava aí. Estava aqui. Você está aqui por trás. Estava aqui. A gente vai fazer isso. 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 Vamos ver se eu consigo. Pai caralho. Dois lodes, dois lodes. É. A gente vai fazer isso. Por cima. Vem aqui. 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 Então a gente vai em cima. Estamos a ver. Está bom a gente vai em cima. Eu me quero dizer para que vamos os foder. Que se apanha assim? Para a factory. Vem aqui em preciso. A gente está lá em cima. Em cima onde? Está aí ninguém. Na prisão. Olha. Feu-se. Foda-se. Vamos ver. Não sei onde está. Vamos ver. Vamos ver do lado. Forte. É, desculpa. Toda. Foda-se. Ok. Não está na janurinha. Dizia a puta. Foda tudo. Oh. O caralho. Prisão. Seja. Já está. Entra Entende? Entende, já Bem chegado Me chapa, me chapa Por favor, tenho que apanhar uma Está aqui A ver se não está aqui, gente Está aqui Está aqui E aí chapa? Uhum Vamos ver se não está no controle Para já Nem nas tendas O que é que foi por cima? Pósitiva no termo de bautista Pósitiva no termo de bautista No controle? Está aqui Está aqui Está aqui Tem a strike que queres pôr? Se meteres? Então vou pôr Ui, já me estão a ver Já está, já está Já está Está aqui Está aqui Não Está muito tempo Tu me te chapa? Partiu um Tudo bem Estou a ficar mas Eu vou tentar voltar aqui do outro lado Tchiii Tem uns chitidos aqui Vão a aparecer aqui Aguenta, 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 aguenta Aguenta atrás Fica aí Tenho que ficar em cima Calma Não 8,8, estava com 24 horas por volta Go, go go, go! Hey vai, vai, já está, já está, já está, vai Vamos, vamos, vamos! Calma, calma... Ah, espera. Certamente, sem, não vejo, vou aparecer na televisão Não, está do outro lado. Vamos, 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 2 Vamos Está aqui precisando, cuidado, espada Anda, vamo lá. Vai, pássimo lá. Pássimo lá no Shop. Pássimo lá no Shop. Sai. Vamo aqui para a vitro de cima, acho que é o... Vem. Eu vou entrar lá dentro do mesmo sítio. Matei o banco, vai para o mesmo spot. Eu tenho uma volta nas costas, eu tenho uma volta nas costas. Anda, anda, desce por baixo, por baixo, por baixo. Bunker, foda-se. Da puta, eu não desce o bunker. Foda-se, foda-se. Que estupidez. Eu tenho que escutar de neus mano, vai bem. Anda cá. Eu tenho. Anda cá por baixo. Eu estou por baixo, estou com o dedo. Vai, vai pra cá. Foda-se, foda-se, mete aí. Foda-se esta merda do bunker, caralho. A strike? Eu tenho um cara de ajuda. Você está com a mão de poder? Sim. Eu tenho que esperar. Sim. Por baixo. Vou cortar por baixo. Está no som. Não dá um. O que é que é que é a gente? Não dá um. Arriba, arriba, arriba! Arriba, arriba! O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o que é que é que você está fazendo. 業務 Matei Tanto a baixo 2x2 estou ouvindo o controle Estou ouvindo o controle Esse mesmo Olha ali Vai � То Esse mesmo Esse mesmo Esse mesmo Fuxando a baixo Ele vai estar consciente de o cara Mais joga, você consegue ver o aroma Estás vendo aí? Está o lugar Está o lugar? Não está Departiu o lugar Está bem, está aí Agora está a ferir ele Já está! Já está! Chupa! 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 Eu não digo que eles assaltaram. É uma delas embilia. É uma delas embilia. Está ali embilia. Está ali! Está ali embilia. Está ali embilia. Nada de tempo. Ela era de cara. É muito legal. Eu tinha medo. Estou barriando agora. Estou chegando no meio. Deixa lá ver quantos gays aqui a matei Tu flecha Tu flecha Tu flecha Ai caralho Mataste o último caralho Tchau